A bufolia é inacreditável, é a melhor experiência da vida. A bufolia é inacreditável, é a melhor experiência da vida. A bufolia é inacreditável, é a melhor experiência da vida. A bufolia é inacreditável, é a melhor experiência da vida. Eu amo isso aqui, eu amo. Hoje só acaba amanhã. Hoje só acaba amanhã. A bufolia é inacreditável, é a melhor experiência da vida. Se não fosse acabar, tanta coisa boa a vida tem pra te dar. O pensamento leve faz a gente mudar. Celebra, celebra, celebra. Celebra, celebra. A bufolia é inacreditável, é a melhor experiência da vida. A bufolia é inacreditável, é a melhor experiência da vida. A bufolia é inacreditável, é a melhor experiência da vida. A bufolia é inacreditável, é a melhor experiência da vida. A bufolia é inacreditável, é a melhor experiência da vida. A bufolia é inacreditável, é a melhor experiência da vida.